Boa noite de novo meu povo, eu caí sem querer, fechei aqui o encerrar, vovó tá aprendendo a mexer ainda nessa bagaça Então hoje estaremos começando a nossa primeira edição do Café com a Vovó Dica, ok? Vamos tomar este café maravilhoso com a presença do querido José Robson, sereno meu povo A vovó só precisa ver como é que faz pra convidar ele pra entrar na live meu povo, que o negócio aqui tá brabo Um minuto, sereno querido, como é que faz pra você, pra convidar você pra entrar querido? Peraí, vamos ver, vamos esperar, enquanto isso meu povo Hum, que delícia, um café sem açúcar meu povo, que maravilha É pra gente começar a esquentar aqui a nossa live, ok? Então, meu povo, Batom da Negra enviou uma solicitação para participar do seu vídeo Eu acho que é isso que o sereno tem que me mandar, meu povo, tô tentando descobrir aqui nesse negócio Sereno gostoso, cadê você? Minha delícia Muito gratidão, Batom da Negra Deixa eu ver Ah, entendi, eu teria que ter apertado Uma mensagem Também não faço ideia de como faz, como pode ser mais divertido Ah, vovó, vou ter que aprender a mexer nessas tecnologias, querida Rosana Daqui a pouco ele parece Aqui Mas então, meu povo, o tema de hoje Nós falaremos sobre sucesso em tempos de pandemia Nós já temos algumas perguntas, mas vamos esperar o Robson aqui chegar Pra gente começar esta incrível entrevista Pra vocês que não conhecem o José Robson Sereno Ele é um CF de Access Consciousness Coach Já foi professor universitário Então, meu povo, ele tem muita experiência pra dividir com a gente Tô esperando aqui ele aparecer novamente Vamos ver Boa noite, Fonte, querida Tudo bem com você? E aí, meu povo? Vocês estão animados pra live de hoje? Não sei por que o Sereno não está aparecendo aqui pra mim ainda Pra eu poder convidá-lo Mas daqui a pouco ele aparece, não é verdade? Ai, obrigada, Fonte, querida Muito obrigada Hoje a vovó botou uma roupa especial Porque, afinal, a vovó vai receber uma pessoa muito importante na live dela E a vovó está muito ansiosa Então eu tive que me arrumar Isso aqui, gente, eu já não usava já há muito tempo Eu só uso em ocasiões especiais Com pessoas VIPs, ok? Oi, Kátia, boa noite Estamos esperando o Robson Sereno chegar Aqui, pode ser que tenha dado alguma coisa com a internet dele Porque ele ainda não está aparecendo Ai, ele me mandou aqui que caiu Pronto Calma que ele vai aparecer, Nilo Aqui, Sereno chegou, gente, meu povo Peraí O que agora funcionou, meu povo Robson Sereno Online daqui a pouco Estamos aguardando E aí? E aí, tudo bem? Um beijo enorme Seja bem-vindo Eu vou ficar virrolada aqui Tudo bem E aí, tudo bem? Tudo jóia Tudo maravilhosamente bem Que prazer enorme estar aqui com a vovó É vovó, dito, sim, lindo Sim, vamos começar, então É dica quase dica Vamos lá Então, Sereno A gente hoje, o nosso tema que o povo pediu Seria sucesso em tempos de pandemia Você sabe que o povo está louco Nessas épocas Comprando um monte de pontos de vista insanos E nada melhor do que você Para essa entrevista maravilhosa Sobre sucesso Afinal, você é um homem De muito sucesso E vamos combinar, bem gostoso também Porque a vovó gosta de homem gostoso É incrível É incrível Meu querido, boa noite, Wallace Seja bem-vindo, querido Boa noite Mas então, Sereno Muito obrigado É um prazer enorme É um prazer enorme estar por aqui Wallace, como é que vai? Boa noite, meu querido Um grande abraço pra você Então, nessa época de pandemia Quando a gente fala em ter sucesso Eu acho que o maior sucesso Que nós pudemos pensar nessa época agora É mantermos a saúde É conseguirmos nos manter intactos Isso não significa Que nós temos que viver completamente isolados Existe uma série de formas de se manter sã Se manter sã nessa época Por exemplo, fazer uma caminhada Dar uma saída Usar as máscaras Usar os regulamentos Mas, de repente, pra mim Nesse momento Se você se mantém vivo E ativo Você já está tendo sucesso Porque tem muita gente morrendo E quem não está morrendo Está desejando a morte E está vivendo da pandemia Então é aquela coisa meio insana Eu acho que a primeira coisa Que a gente pode pensar Em termos de manutenção do sucesso É a própria vida Com certeza, Sereno Eu aqui dou a minha caminhada sempre Embora o pessoal Diz que vai me prender Porque eu sou grupo de risco Eu não estou nem aí Interessante o ponto de vista desse povo Ok? Eu passei um mês Está certíssimo Com certeza, Sereno E o que pra você é sucesso? O que é sucesso pra você? Eu acho que pra... Então, pra mim, sucesso Ela tem a ver com Eu me sentir bem com o que eu estou fazendo E ter tido, talvez, um desempenho Que eu me sinta confortável dentro dele Porque, às vezes, pra algumas pessoas O sucesso significa Atingir um patamar financeiro Isso, pra mim, faz parte Ou é consequência Daquilo que eu estou fazendo Porque tem muita gente também Que está buscando Basicamente a questão financeira E eu acho que o legal é o combo É o que eu faço Eu faço bem feito E por conta de dizer Eu sou bem remunerado Porque, às vezes, você faz algo Que você não está feliz Você ganha um recurso legal Mas é como se a sua energia diminuísse Ela ficasse meio retida Meio controlada, né? Então, eu acho que é muito legal Por exemplo Sabe uma coisa que algumas pessoas Têm dito agora Que nesse momento é ter sucesso? É você ter milhões de seguidores E lotar as salas Quando você faz o atendimento online Ou a classe Eu acho que não Eu acho que agora Nós estamos vivendo um momento atípico Um momento de total transformação Da sociedade E eu acredito Que se você tem pessoas Que te buscam Que consideram você E te tem como uma referência Isso, para mim, é ter sucesso Não necessariamente lotar Porque eu acredito Que nós estamos vivendo Um momento de profunda transformação Nós ainda não sabemos Como é que vai ser O nosso novo normal Mas sabemos de certeza Que não vai ser mais como era Então, eu acho que ter sucesso É muito relativo E até a palavra sucesso Dependendo do idioma Muda Se você fala No espanhol O que é que aconteceu Qual foi o seu sucesso É como se fosse algo sucedido Algo do passado E, para nós, O sucesso significa Ter a vitória Então, eu acho que é muito relativo Como a gente se coloca Para mim, ter sucesso É quando você está, por exemplo Com a sua prosperidade ampla Em todos os sentidos Você tem a prosperidade Na saúde No financeiro Na família No amor Nos amigos Nos relacionamentos Isso, para mim, é uma pessoa Bem sucedida Que tem sucesso Mas, principalmente É uma pessoa que tem prosperidade Em todos os sentidos Porque, de repente A gente, às vezes, coloca Um sucesso Junto com a prosperidade E inclui nela Só o financeiro E, de repente, você vê pessoas Que têm um financeiro maravilhoso Mas, o resto Está meio capenga A saúde está deficiente Os relacionamentos Não são saudáveis E, de repente, é uma prosperidade Meia boca, né? No meu interessante ponto de vista E como, Xeniano Você lidou Com essa questão da pandemia Como é que foi a pandemia Para você no início? Porque você teve que mudar Toda a sua maneira Você tinha viagens Marcadas pelo Brasil inteiro E você tinha uma ordem De certa forma Na sua vida E aí, entrou esse caos E você teve que se reinventar Como foi isso para você? Então, logo no início O que me aconteceu Foi o seguinte Eu tinha vários compromissos No Brasil e fora E aí, eu tive que começar A adiar todos os compromissos A primeira pergunta Que me veio à cabeça foi Nós entramos, acho que Em quarentena Num sábado, num domingo E eu fiquei me perguntando Que energia, espaço, consciência Escolha, milagres e possibilidades Eu posso escolher algo agora Que fará completa diferença Amanhã E eu fiquei na pergunta Durante um ou dois dias Depois eu perguntei para mim Se tudo na vida Vem a mim com facilidade Alegria e glória O que é que eu posso fazer Agora Que eu faço com o pé nas costas Sem nenhum esforço E que realmente Vai ser uma contribuição E aí, eu juntei o útil O agradável Eu falei Puxa, se eu sou professor Há praticamente 35 anos, 40 E eu gosto muito Da questão da educação Como seria montar um programa E aí, eu criei 30 dias para mudar a educação No qual eu me encontrava Com as pessoas Todos os dias Às 13 horas No YouTube Para falar da educação Inicialmente, a minha ideia era Vamos levar as barras Para a educação Como eu já tinha feito Uma série de lives Já tinha material pronto Projeto para as pessoas Eu pensei O que mais é possível Que eu ainda não considerei Como é que nós poderíamos Ampliar isso ainda mais Aí me veio uma ideia De levar as PICS Às práticas integrativas Complementares Aí eu falei Olha que coisa interessante Se o Ministério da Saúde Associa E aprovou 29 PICS Práticas integrativas Complementares Como aromaterapia Arquiterapia Biodança Com relações familiares E todas essas outras E nós estamos trabalhando Para que eles também Adotem as barras Eu falei Uau O que é que pode ser Ainda mais expansivo E aí eu comecei a falar Sobre essas PICS E começar a entrevistar As pessoas Que poderiam levar Porque pensa bem Vovó Que coisa deliciosa Se as nossas escolas Pudessem adotar Uma dessas 29 PICS A Tetahili As barras de arte A biodança A arteterapia Isso já seria Uma coisa espetacular Para as nossas crianças E aí eu comecei a me explicar E eu falei Puxa, 30 dias É muito Quando eu pensei Já tinha acabado Então agora Meu foco É entrevistar As pessoas Que têm esse conhecimento De como levar Essas PICS Para as escolas Quando eu fiz isso Passou toda aquela Minha ideia De Ah, eu estou aqui E vou ficar em casa E usa máscara E me retenho e tal Não, eu joguei Toda a minha energia Para construir algo Que fosse maior Que pudesse criar Para muito mais pessoas Passado essa fase E eu vi que de repente A coisa não ia andando Eu falei Peraí, então Agora eu tenho que buscar Um mecanismo Que me mantenha Dessa maneira Comecei a fazer Caminhadas diárias Eu acordo Já visto minha roupa Coloco a máscara No chapéu E vou dar uma volta Quando eu percebo Que após uma hora Eu movi a energia Quando eu volto para casa Aí eu consigo fazer Bastante coisa De uma forma sana Sem entrar nessa loucura toda De ter que fazer E aí eu via Muitos colegas meus E muita gente também Alguns clientes Me exigindo Você tem que fazer live Todo dia Você tem que mostrar para o povo Eu não estava afim De fazer nada Eu falei Não, cara Eu vou seguir a minha energia Aí uma semana Eu falei Essa semana Eu vou dedicar para as lives Depois eu me recolhi de novo E agora eu estou No movimento De vai e volta Tem dias Que eu estou com muita vontade De fazer um monte de coisa Que eu faço Tem dias que não O que eu fiz Para segurar onde As pessoas que sempre me acompanham Eu criei dois grupos No WhatsApp E um grupo No Telegram Diariamente Eu faço Às vezes um anunciado Ou eu bato um papo Falando o que me der A cabeça naquele dia E essas perguntaram muito E aí a gente troca uma ideia Fora isso Eu estou seguindo a energia Deu vontade De fazer algo Que eu estou fazendo Se não der Eu me recolho Porque senão A gente entra numa Também da obrigação Do ajudar E como eu falei inicialmente Nesse momento agora Só que você está vivo Já é um baita de um sucesso Ao mesmo tempo Manter a sua mente Sadia e sã Também é um baita De um sucesso É não entrar nessa onda Do terror Que o mundo vai acabar amanhã Que vai haver uma devastação Que você vai perder tudo Esse lugar aí É um lugar Que eu acho Que é muito difícil Da gente ficar E só vai ficar Quem estiver escolhendo Eu por exemplo Também não estou vendo Televisão todo dia Que eu percebo Que ela me irrita E me deixa ainda mais louco Então eu estou pegando Notícias na televisão E eventualmente Eu assisto uma TV Eu tenho uma ideia Daquilo Depois que eu percebo A notícia da segunda Ela mais ou menos Ela se arrasta Na mesma onda Até o próprio domingo Eu assisti uma vez Com certeza Isso é uma ótima dica Hein meu povo Porque a gente fica Querendo saber as informações E a gente acaba Se contaminando Literalmente Pelas informações Então a vovó Por exemplo Mora aqui em Curitiba Se a vovó Fica assistindo O tempo todo Televisão Imagina A gente está No meio de uma quarentena Agora A vovó já era Para estar doida Por quê? Não posso entrar no shopping Não posso ir para lugar nenhum O Sereno tem completa razão Quando ele fala isso E quando Sereno Qual é a pergunta Que você poderia indicar Você começou com uma pergunta Para abrir essas possibilidades Para você conseguir sair dessa sua De não entrar nessa insanidade Então eu percebo Que você tem respeitado muito O seu tempo A sua energia E seguido a energia Então Sereno Como você pode dizer Para as pessoas O que é seguir a energia Porque muitas pessoas Elas não entendem Essa questão de Estão seguindo a energia O que é seguir a energia Para você? Então Seguir a energia Para mim É ficar na pergunta E fazer aquilo Que a energia me requer Não necessariamente Aquilo que eu requeiro Por exemplo Tem dias que eu acordo E eu chego para mim E falo Nossa Está friozinho É melhor não caminhar Ficar calado Aí eu levanto E pergunto Para o meu corpo Você deseja se movimentar Sim ou não? Meu corpo fala sim Eu falo Então a mente dançou Porque a mente mente E a mente me engana Põe a minha roupa E não questiona Começa a andar Quando eu dou lá Umas dez caminhadas Digamos dez minutos Meu corpo já aqueceu Aquela vontade De ficar na cama Já foi embora E eu estou seguindo A energia do meu corpo Ou seja Eu quero transmutar Aquela energia Eu quero queimar Aquela energia E seguir no outro lugar E agora Nesse momento A pergunta que eu diria Que é mais importante Da gente fazer A qualquer momento É que energia Se requer Aqui e agora Quando eu falo Aqui e agora Eu estou sendo gestáltico Eu não estou buscando Nem passado Nem futuro Estou vivendo aqui e agora Quando eu falo Que energia se requer Eu não estou me alinhando Nem com a energia positiva Nem a negativa Porque na verdade A energia Ela é neutra Ela é positiva Ou negativa De acordo com O nosso próprio julgamento Só que nós Temos um hábito De falar Não, eu vou me aliar Com a energia do bem E não com a energia do mal Ou com a energia positiva E não negativa Se eu pergunto Que energia se requer Eu vou usar A energia que é requerida E não aquela Que eu mais ou menos Predeterminei Com antecedência E aí é uma questão De você seguir a energia Vai fazer qualquer coisa Pergunta para o seu corpo Para a própria energia Por exemplo Vou criar uma classe agora Se eu criar uma classe agora Eu vou conseguir Muita gente Eu vou conseguir me realizar Se for assim Eu jogo Se não Eu estou seguindo a energia Eu não estou seguindo A minha cabeça Ou aquilo que eu predeterminei E isso está deixando Muita gente louca Porque tem gente Que liga para mim E fala Cara, eu já fiz de tudo Já impulsionei no Facebook Já impulsionei no Insta Fiz e aconteceu Baixei meu produto E não veio ninguém O outro fala Engraçado Eu soltei Uma piada Numa conversa E a minha classe lotou Então o que a gente Está percebendo agora Tem um movimento Completamente diferente Do normal Que a gente pode até pensar Que talvez esse Seja o seu novo normal Então eu acredito Que nesse momento Em vez de a gente Ficar pirado na batatinha Buscando um responsável Ou um culpado Para o que está acontecendo Seria muito mais interessante Você se perguntar O que é que vai criar mais? Se eu fizer isso Como será a minha vida Daqui a três meses Daqui a seis meses Daqui a cinco anos Porque de repente Pode ser que nós estejamos Muito mais contaminados Com o momento atual Do que com a criação Da nossa própria vida Uma outra coisa Que eu também tenho feito Bastante Já que nesse momento Eu não consigo viajar Tanto quanto eu viajava No passado Eu estou aproveitando Para fazer muitos cursos Online Com pessoas Ou com temas Que eu queria muito Fazer no passado Que a minha agenda Não dava Estou aproveitando também Para ler bastante E estou me reinventando Durante esse processo Por exemplo Estou escrevendo um livro Sobre educação Eu já estou na metade do livro Eu não teria esse mesmo tempo Como se eu estivesse Acompanhando a minha agenda Eu estou criando também Alguns produtos online Eu estou fazendo Parcerias diferenciadas Então agora É como se fosse Usar esse momento Para se reinventar Para fazer coisas Que antes a gente não fez Porque um tempo não dava Ou porque qualquer outra questão Ou até mesmo Nós não percebíamos Eu tenho percebido em mim Por exemplo Que esse tempo De ficar mais reflexivo E mais contemplando A mim mesmo Eu estou descobrindo Uma série de novos talentos Que antes eu não estava Com o tempo talvez Porque quando você está Com a agenda cheia E você está com Uma série de clientes Você está muito mais focado Em atender a essa agenda E a essas pessoas Do que atender a você Quando isso sai Você fala Epa Tem alguma coisa esquisita Mas você joga Essa energia toda Para dentro Então Olha Eu estou até curtindo Eu acredito Que no final de tudo Eu vou sair Com muitas coisas renovadas E isso está me dando Muito Muito tesão Sabe De poder seguir adiante E levar Com certeza Me fizeram uma pergunta Aqui no meu Instagram Que eu gostaria de saber Qual o seu ponto de vista Sobre isso E como essa energia Pode mudar Uma pessoa disse Que ela está se sentindo Muito culpada De estar tendo sucesso Financeiro Durante a pandemia Enquanto tem outras pessoas Que estão morrendo Estão ficando doentes Perdendo seus empregos Então ela está se sentindo culpada Por estar tendo sucesso Qual a ferramenta Que você poderia indicar Para essa pessoa Para que ela Seja através Dessa culpa Como mudar isso Sereno? A primeira coisa Eu perguntaria Para ela A quem pertence Essa culpa É sua Ou é de outra pessoa 99% Dessa culpa Não é dela É do inconsciente coletivo Porque a metade Que não está morrendo Está desejando a morte E aí nesse sentido A morte é uma escolha Se você não está escolhendo morrer Está escolhendo se sobrecriar E você está admitindo a culpa Para você Que justificativa Você está usando Para voltar para a piscininha de merda Para ficar junto Com todos os outros E como pode mudar E como pode melhorar tudo isso Porque de repente Nesse momento Você tem que dizer o seguinte Ok, eu estou seguindo a energia Eu estou me reinventando E eu estou saindo da competição Eu estou entrando na colaboração Se ela está se sentindo mal E até culpada A gente sabe que a culpa É o implante de extrator E ela não está se permitindo ganhar É porque na verdade Ela está tão viciada Na energia da competição Que mesmo quando ela está competindo E está ganhando Ela quer voltar para a merda Que é para ficar com seus amiguinhos Na piscininha de cocô Então eu diria para ela Acorda para Jesus E capta o Jesus E vai viver a sua vida Com facilidade E glória E para de ficar E para de ficar inventando História para ficar na piscina de cocô Sai desse lugar que não te pertence É o inverso É para ela se sentir super bem E dizer Puxa vida Estou te sobrecriando Já que eu estou tendo Muito mais recurso financeiro E muito mais sucesso Como que eu posso Ser uma contribuição Ainda maior Para os demais Porque também Sabe uma coisa Que acontece muito Nas pessoas Que elas se sentem Muito culpadas É que elas não se permitem Sobrecriar a família Então de repente Ela foi uma pessoa Que sempre ganhou Mais ou menos E toda a família Mais ou menos Quando ela ganha Além Ela começa a se sentir Culpada Que é como se ela Estivesse se diferenciando Dos demais E aí ela começa A achar um monte De problema Para voltar Eu vejo isso Particularmente De uma forma Muito forte Com as mulheres Nós vemos Muitas mulheres Hoje Que estão na faixa De 35, 45 Que estão solteiras Que tem uma vida Maravilhosa Espetacularmente Inclusive financeiramente Mas elas não se permitem Sobrecriar o pai Nem os cunhados Nem os próprios irmãos Elas geralmente São o esteio da família Ganham muito mais O que é que elas fazem Pagam a faculdade Do sobrinho Pagam a escola Da sobrinha Pagam o plano Médico da família Porque se ela Não se reduzir Ela não consegue Se sentir bem E aceita Isso é só um interessante Do ponto de vista Do jeito que vem Vai É só pegar aqui E falar E deixa ela passar É não se identificar Com isso Porque senão Ela nunca vai Se sobrecriar A outra coisa Que eu vejo Que é muito importante Principalmente Quando a gente Está tratando De família É você aprender A dizer não Tem pessoas Que conseguem Melhorar muito De vida Mas elas têm Uma necessidade De colaborar Com a família E lembra Ajuda A superioridade Não é para dar O pescado É para ensinar A pescar Então de repente Muitas dessas pessoas Elas conseguem Facilmente Se destacar Mas elas começam A se invalidar Muitas delas Porque não sabem Dizer não Porque elas acreditam Vários clientes Meus já me disseram Eu não consigo Ganhar muito bem Porque todas as vezes Que eu ganho bem Que eu estou ganhando bem A minha família Me pede emprestado E aí eu empresto E acabo me fodendo Então é preferível Eu estar fodido Junto com eles Do que eu me destacar E aprender a dizer não Olha que escolha Mais louca E insana Volta para a piscina De cocô Aí uma escolha Perfeito E Sereno Qual você acha Que foi assim A sua virada De chave Na sua vida Para você Ter a consciência De que você Era um homem De sucesso Que em todos Esses níveis Que você falou Tanto financeiro Quanto familiar Quanto pessoal Porque como você falou As pessoas Elas sempre dizem Que sucesso É financeiro Eu fiz uma enquete No meu Instagram E perguntei Se as pessoas Achavam que elas Eram pessoas De sucesso Ou não Para minha surpresa Minha feliz surpresa A maioria disse Que sim Se acha Uma pessoa De sucesso E aí eu vi Um número Que maravilha Que também Não achava Que tinha sucesso Então A pergunta Que eu tenho Para te fazer É essa Como você percebeu Que você era Um homem de sucesso E como a gratidão Te mostrou O quanto você pode Ter mais sucesso Qual foi a sua virada De chave Na sua vida Então eu tive Várias viradas De chave Vamos voltar lá atrás Quase 35 anos atrás Quando eu me formei Em veterinária Eu estou com 36 anos De formado Eu percebia Que todas as vezes Que eu me envolvia Em atividades Docentes Ou pesquisa O mundo se abria Para mim Quando eu ia Talvez ficar Naquele emprego Formal Que todo mundo Às vezes queria Ficar numa clínica Abrir uma clínica Atender pequenos Atender grandes As coisas não abriam Na mesma situação Então desde aquele momento Eu comecei a perceber Como que a energia Fluía E aí eu comecei A descobrir isso Muito cedo Tipo assim Eu acabei de fazer A minha graduação Muita gente já começou A trabalhar E fazer acontecer E eu senti Uma vontade louca De trabalhar mais Mas eu queria trabalhar Com mais Consciência E com muito mais ciência Com muito mais conhecimento E eu saí Para fazer Um mês Tipo seis meses Ou um ano de estágio E nisso eu percebia Que tudo que eu me envolvia Com pesquisa Ou com docência Se abria Tipo assim Eu tinha mais ou menos Um ano já de estágio A minha ideia era Fazer uma série de estágio Voltaria Montaria uma clínica Naquela época Você ia como se fosse um carro Que eu ia atender Nas fazendas E aí eu falei Não, acho que eu vou concorrer A uma bolsa de pesquisa Na Embrapa Na época Aí eu falei Vou lá E aí eu entrei Para concorrer na bolsa Nós éramos em 40 concorrentes Só duas pessoas Conseguiram a bolsa E eu e um amigo Aí eu falei Epa Não posso jogar fora Peguei a bolsa Aí eu falei O que mais é possível Na época Eu nem sabia dessas Perguntas Mas eu ia fazendo isso Talvez de uma outra forma Intuitiva Aí acabou a bolsa Eu falei Olha Não dá para ficar aqui Eu tenho duas opções Ou eu vou para aquele Meu projeto antigo Ou eu me inscrevo No mestrado Aí eu me inscrevi No mestrado E tinham 30 e poucos Candidatos Só passaram dois Eu e mais um Eu já consegui a bolsa Eu falei Epa Peraí Beleza Passado um ano Abri um concurso Tinha sei lá Milhares de pessoas Concorrendo Eu me inscrevi No concurso Passei Fui aprovado Então Eu não fui escolhendo As coisas As coisas foram me escolhendo E aí depois Que eu já tinha feito Mestrado Doutorado Pós-doutorado Eu estava super satisfeito Com a pesquisa Mais ou menos Uns 15 anos antes Eu comecei a fazer Uma série de investimentos Fiz PNL Fiz gastro-terapia Fiz Reiki Light Healing E entrei no Access À medida que eu ia percebendo Que a minha vida Como coach Ela ia crescendo Eu ia percebendo Que a energia Que eu tinha depositado Na pesquisa Que eu já fazia Mais de 35 anos Ela meio que ia encolhendo Então Eu tinha previsto Assim Vou ficar aqui Até a posembladoria Quando eu percebi Eu já tinha pedido demissão E tinha ido embora Porque a energia Que estava fora Cresceu tanto Que ela inviabilizou A minha energia anterior Então eu mais ou menos Eu vou meio que seguindo Se você me perguntasse Onde é que foi a virada Eu diria que a minha virada Ela é diária É eu perceber Para onde está indo A energia Agora mesmo Nessa pandemia Muita gente liga para mim E fala Olha Você tem que fazer mais live Tem que fazer mais não sei o que Está todo mundo fazendo Senão você vai ser esquecido E eu falo Está tudo certo E aí eu estou seguindo A minha própria energia Outro dia nós fizemos Um post Muito divertido Que era assim Se você tivesse 5 mil reais Sobrando na sua carteira O que é que você faria? 90% deles Disseram Fariam o fundamento Ou os três dias De corpo contigo Ou então fariam a terapia contigo Então de repente Eu percebo Que algumas pessoas Hoje Não estão escolhendo Porque elas estão Sem capital Ou porque elas estão Com receio Do que poderá vir depois Sabe assim? Então é legal você Focar a sua energia Em você E ser autêntico Nesse sentido E buscar onde é que está A sua virada O que é que você faz melhor? Sabe uma coisa Que me chama muita atenção Que o Axis É fantástico Nesse sentido Quando o Axis fala Onde está a sua grandeza? Onde você se perdeu De você mesmo? E ele fala Todos nós temos Talentos Habilidades Capacidades E dons Qual é o melhor Em você? Qual é o que você faz Com o pé nas costas? Qual é aquele Que você faz legal? Foca nele Que a energia cresce Que foi mais ou menos O que eu fiz na pandemia O que é que eu posso fazer agora? Que não vai me dar trabalho Que eu faço com o pé nas costas E que será uma contribuição Foi para a educação O que é que acontece? Tem muita gente Que quer ir para negócio Mas não tem tino para negócio Mas tem tino para educação Tem tino para o tricô Tem tino para arte Tem tino para o que seja E outra As pessoas acham Que elas têm que desenvolver Todas as habilidades Todos nós temos Todas essas habilidades Mas tem algumas Que vieram para a gente Com facilidade, alegria e glória Como seria se nós reconhecêssemos elas E tirássemos proveitos delas E não ficar buscando aquela Que a gente não dá conta Que a gente não faz com alegria Faz no choro E na dor no chicote Aí tem que ser muito pessimista E não querer se autoajudar, né? Aí é uma questão de escolha E Seriano, quando você fala Dessa questão da escolha Porque a vovó percebe Que as pessoas usam Essa questão da escolha De uma maneira muito banal No sentido de Você percebe que não há Energia de verdade Então é Ah, eu escolho fazer esse curso Você não consegue perceber A energia da escolha verdadeira Então como você vai perceber Se você realmente está escolhendo algo Ou se realmente eu só estou dizendo Que estou escolhendo Como você percebe essa diferença? Eu percebi de duas formas Vamos primeiro conceituar aqui Um pouco a escolha, né? Olha, eu estou aqui olhando Para você de frente Então eu escolho ficar de frente Agora eu escolho ir para a direita Não gostei Eu volto para o centro Agora eu escolho ir para a esquerda Eu fui, não gostei Eu volto Agora eu escolho dançar A escolha, ela é fêmera Ela é rápida Ela é leve Se eu tiver que pensar O pensamento requer Um treinamento prévio Agora eu vou virar a direita A direita é esse lado Então é para cá que eu vou Não, a escolha você faz De uma forma suave Então aqui a ideia é Não existe escolha certa Nem escolha errada Só existe escolha Se eu escolhi ir para a direita Eu gostei Eu fico Aí enjoei Está bom, estou ganhando dinheiro Está tudo certo Mas eu enjoei Eu volto Então a ideia nossa É que nós confundimos a escolha A escolha de você ser capaz De fazer a escolha A milésima de segundo Com uma coisa definitiva A maioria Se eu escolho casar Se o casamento não está bom Eu vou morrer casado Eu escolho essa profissão Ela não está boa Eu vou morrer com isso É que nós achamos Que tudo vai durar para sempre E nada dura para sempre Nem a nossa vida Então esse é um conceito Que eu acho Que a primeira coisa Que tem que ser é essa Facilitar o processo de escolha E a outra questão É que a gente só quer Escolher o que dá certo Às vezes escolher o que dá errado Gera muito mais aprendizado Para que você possa fazer E aí, bom As pessoas vêm para o Axis Vão para o Teta Hilli Para o Reiki Ou para qualquer outra situação Que tem conceitos parecidos Aí elas falam Então basta escolher Ah, eu escolho fazer essa classe Mas é só da boca para fora A escolha É aquela que vem de dentro para fora É aquela que vem das suas entradas Você fala Eu vou fazer isso aqui Aja o que houver Eu vou E você vai com força O universo se abre para você Só que a maioria das pessoas Não fazem essa escolha De dentro para fora É aquela escolha Entre aspas Para ficar bem na fita É fingimento Tem muita gente que fala para mim Eu escolho fazer essa classe Eu escolho ser rico Eu escolho ser próximo E você olha A pessoa não conseguiu Sair da piscininha de merda dela Então a primeira escolha Que ela tem que fazer É sair da piscininha Largar todos os seus parentes E aderentes Que estão mantendo ela lá E a partir daí Ela começar a escolher algo diferente Então às vezes Dependendo do com quem você fala Você tem que retrucar e falar Peraí Você realmente está escolhendo isso Me dá três Justificativas Não Ou três razões Mas três grandes argumentos Para te manter E às vezes a pessoa pode dizer Eu não vou te dar nada Eu só escolhi Eu acho que aí é mais leve Sabe? Porque senão Você fica querendo justificar Ou injustificar Você não tem que ter uma razão Para escolher Você escolhe Porque você escolhe Por exemplo Você está indo atravessar Uma avenida de três pistas Três carros Que não está no semáforo Você tem que calcular O tamanho da sua perna E você tem que calcular A velocidade dos carros Ali é uma escolha E se você vacilar Você é atropelado Mas você escolhe E de uma forma rápida E conseguir fazer isso Se você não quiser isso Ok Escolhe andar um pouco E passa mais na frente No semáforo São escolhas diferentes Entendeu? Só que as pessoas Às vezes Elas não querem escolher O que é que eu percebo Na grande maioria As pessoas Ainda mais agora Na pandemia Elas estão querendo É como se fosse Uma criança Ou um idoso No semáforo Querendo atravessar Uma grande avenida Elas estão esperando Que algum adulto Pegue na mão delas E que a protejam Para fazer essa travessia Aí fica pesado Entendeu? Porque se é um adulto Que vai pegar um idoso Ou uma criança Ok Faz parte da vida E nós já fomos crianças E um idoso Ou um adulto Fez isso para a gente De forma generosa Só que de repente Se você olhar Tem um bando de gente De cada lado Da avenida Aguardando o Salvador da Pátria Esse Salvador É você mesmo Não tem que ficar delegando Transferindo responsabilidades Eu acho que é aí Onde é que está o Borobodó Entendeu? Agora mesmo Nessa pandemia Ah, se eu for para o meu trabalho Serei demitido Se eu for para a rua Eu posso ganhar algum dinheiro Mas eu vou contrair o Covid Então é melhor eu ficar em casa Esperar o Bolsa Covid E esperar a vacina chegar Eu não vou me mexer E aí o que fica? Fica ruim para todo mundo Esses dias atrás Eu tive um bate-papo Com um amigo meu Que foi muito legal Ele está tentando fazer Uma classe presencial Já tem uns três meses Ele marcou para março Não deu Jogou para abril Não deu Jogou para maio Não deu Aí ele falou Cara, eu vou colocar Esse negócio em novembro Porque eu acho que até lá Passou essa confusão toda Se der certo A gente vai fazer antes Eu falei Mas de onde é que você Tirou essa data? Ele falou Olha, eu conversei Com duas médicas Infectiologistas E epidemiologistas E elas falaram o seguinte Que enquanto nós não tivermos Uma vacina Ou uma política De saúde Ou sanitária Mais ou menos equalizada Já que no Brasil Cada prefeito tem autonomia Cada governador tem autonomia O presidente não tem nenhuma E o Supremo Manda em todo mundo Então nós temos Quatro poderes paralelos Ela falou Então está tudo muito difícil Numa cidade você tem isso controlado E na outra está completamente solto Ela falou No meu interessante ponto de vista Até dezembro Nós vamos conviver com isso Para mais ou para menos Aí ele falou E aí O que é que você me recomenda? Ela falou Faz o seguinte Segue completamente A risca Todas as recomendações Da autoridade sanitária Locais onde você convive Mas volta a fazer a tua vida Porque senão Imagina Nós estamos desde março E vamos até dezembro Vão ser dez meses em casa Engordando Perdendo dinheiro Criando problemas em casa Quantos relacionamentos Já foram desfeitos E quantos problemas Que a gente está tendo Em função de uma situação Que a gente não criou Mas que ela se estabeleceu Então agora Para mim O sucesso A sanidade Está muito mais em Como que a gente pode conviver Com isso Do que ficar brigando E aí eu vou para o acesso Na pandemia Você age Ou você reage? Agir Significa fazer uma escolha Que seja melhor para você E principalmente Que ela vai criar mais para todos Se você fica em casa Reagindo Brigando com ela E esperando que ela venha Para te levar Não vai resolver problema nenhum Sabe? É agir mesmo E tem aquela outra questão Toma todas as precauções Não vai correr risco Porque a tua vida É o bem mais precioso O resto você se reinventa Perder o dinheiro agora É legal Mas adiante você recupera É claro que ninguém quer perder Mas o que é que você está fazendo Para se manter inteiro? São E que possa seguir adiante Depois dessa conversa aí Cara Eu falei Epa, peraí Agora eu vou Dar uma mesclada Voltei a oferecer Os meus cursos presenciais Se tem pessoas Eu faço Se não tem Eu faço online Se não aparece nada Nem ninguém Ok Eu vou ler Eu vou assistir Algumas séries Eu vou criar Cursos novos Sabe? Que eu acho que também É um momento muito legal Da gente dar uma recapitulada Em tudo isso E criar novos produtos Porque talvez Aqueles produtos Que nós criamos No passado Eles vão ter que sofrer Um ajuste Porque as pessoas Estão diferentes As experiências Estão diferentes E o que é mais louco Disso tudo Que eu acho que É onde vai chegar Nosso médico trabalhar Nesse momento Quem está à frente São os médicos Os enfermeiros O pessoal de saúde De forma geral Só que a hora Que isso passar Que chegar a vacina Ou que as pessoas Começarem a sair Ou que essa pandemia Desaparecer Vai sobrar Problemas mentais E aí é a nossa hora De entrar em ação Porque as pessoas Vão estar completamente loucas Às vezes as crianças Elas têm o comportamento De se abraçar Umas com as outras Você vê as crianças No parquinho Uma olha para a outra Assim meio desconfiada Nós não sabemos ainda A extensão Desses danos Na cabeça delas Como é que elas vão interagir Ninguém pode tocar em ninguém E isso muda completamente Principalmente para a gente latino Nós latinos americanos Somos muito sinestésicos Nós temos que abraçar Tocar E passar a mão o tempo inteiro De repente Essa saída Isso vai ter que ser trabalhada De uma outra instância Então eu acho que é muito mais jogo Começar a ler Sobre mudança de comportamento Fazer classes E cursos Em outras áreas Que você sempre quis fazer Mas que não tinha tempo E se preparar Para uma coisa muito maior Que vai vir adiante Porque todos nós Eu acredito Na sociedade Vamos ser exigidos Para esse novo normal Com certeza E a vovó tem percebido Que as pessoas Que realmente Têm cuidado mais Da sua mente Da sua sanidade De não comprar Todas essas coisas Tem se saído bem Na pandemia Às vezes Gente A vovó também Fica triste Tem alguns dias Tem alguns dias Que a gente acorda E você fala Nossa Acordei estranha Eu começo a perguntar Isso é meu? Aí eu começo a me trabalhar Eu gosto muito de trabalhar Tanto com as ferramentas do Access Quanto com as do Tetra Healing Então eu vou lá E faço um alto dig em mim O que é isso? Eu escavo Para entender Qual é a crença Que está virando Aquela situação Na minha vida E às vezes Gente A gente está pegando Coisas dos nossos ancestrais A vovó tem percebido Que a gente tem se conectado Especialmente agora Com muitas coisas Dos ancestrais Porque É uma espécie De memória de guerra Que está no nosso DNA E a gente começa A entrar em contato Com todas essas energias Então o que a vovó Tem limpo De memórias ancestrais É demais Meu povo Entendam E outra coisa também Uma coisa que o Cheiriano Falou Que é muito importante Que ele não tem se cobrado De ter que fazer live De ter que produzir 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 Isso também é pesado Naquele dia Que você está Com vontade De ver uma Netflix Vá ver uma Netflix Querido E vá se divertir É isso Sucesso gente É sempre o que vai criar mais Sabe o que é sucesso Para a vovó? A direção Se você está se divertindo Já é sucesso Meu povo Isso é sucesso Então O quanto vocês têm achado Que sucesso É só essa questão Financeira Sucesso é algo físico Gente Sucesso é um estado De espírito É o que o Cheiriano falou Só de eu estar viva Já é um sucesso Só de eu olhar Todo dia Então uma dica Que eu vou dar Para vocês também É fazer a lista Da gratidão É a gratidão É a chave Para vocês mudarem Qualquer coisa Na vida de vocês E quando vocês olham Porque algumas pessoas Olham para os seus parentes E olham Poxa Fulano tem isso Fulano tem aquilo E você fala Eu não tenho sucesso Porque eu não tenho Um namorado Eu não tenho sucesso Todo mundo sempre olha O que não tem E aí quando você vai olhar O que você tem Uma pergunta que você tem que fazer O quanto eu já Sobrecriei A minha vida O quanto eu já Sobrecriei a minha mãe O quanto eu já Sobrecriei meu irmão O quanto eu já Sobrecriei todo mundo E eu percebi Porque eu estou olhando Porque eu não tenho Então façam essa lista Da gratidão Vocês conseguem perceber A energia das coisas Que o Cheiriano está falando Um homem que sempre tem Uma classe cheia Teve que parar de viajar E está começando A criar outros negócios Olha o sucesso Que ele está tendo Ao que agir Essa possibilidade De levar as terapias Alternativas Para as escolas Que é exatamente isso A gente As crianças Entenderem Que se elas Trabalharem aqui Elas mudam A volta delas Isso é sucesso Meu povo E a pandemia Está sendo uma Grande oportunidade Para vocês Fazerem isso A vida de vocês Já é um sucesso Então vovó Gostaria Eu vou convidar Vocês Para que a gente Fizesse Um puxão De energia Para que a gente Então Atreisse Mais dinheiro Para a nossa vida Para que a gente Pudesse Sucesso Porque muitas pessoas Estão se limitando A isso Então como seria A gente puxar Esse rendimento Já que é o que As pessoas Acha que é o que vai Fazer você feliz Então A gente vai fazer isso Essas técnicas Para criar um bom Que é uma Bossa de experiência Está entendendo? Então Vamos fazer o seguinte Vamos entrar em Teta Meu povo Que é uma onda Super poderosa Para a gente poder Manifestar O que a gente Deixa já na vida De vocês Então vamos lá Todo mundo Fecha os olhos Respira profundamente Que toda Qualquer Pressão No seu corpo Qualquer desconforto Vai saindo Junto com a sua restrição E não se preocupem Em visualizar O importante Que vocês Percebam a energia E escutem O cérebro de vocês Sabe fazer isso Imagina a energia Vindo do centro da terra Passando por todas As camadas terrestres Entrando pelas falas Com os pés Subindo pelas suas pernas Subindo pela sua Corina do espiritual Alinhando Todos os seus chakras Despeitando As camadas Até que a energia Chega no topo Da sua cabeça E quando ela chega No topo Da sua cabeça Ela sai E se transforma Numa linda Bola de luz Perceba agora Qual é a cor Da sua bola de luz Agora uma versão De você mesmo Entra nessa bola de luz E essa bola de luz Se desprende do topo Da cabeça de vocês Subindo Subindo Indo além do inverso Subindo mais E mais E mais Passando por uma camada De luzes claras Luzes escuras Luzes claras De novo Subindo mais E mais E mais Passando por uma camada Deurada Subindo mais E mais E mais Passando por uma camada Relatinosa De todas as cores E formas E você continua Subir 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 Até chegar Numa camada Branca Brilhante Como diamante E decente E vocês Começam a se fundir Com essa luz Branca Cada célula Cada molécula Cada parte Do seu corpo Se funde Com essa luz Branca E você se torna Um choco A fonte criadora De tudo que é E agora E agora Vocês me permitem Fazer o download Que vocês sabem Qual é a sensação De puxar a energia Do que vocês desejam Com facilidade Que é seguro Que é permitido Que você merece saber Puxar a energia Do que você deseja Com facilidade E que a partir de hoje Você faz isso Da maneira mais elevada E para o bem maior Sim, meu povo E aí recebam Esse download Agora Que vocês sabem Ser a energia do dinheiro Que é seguro Que é permitido Que vocês merecem Ser a energia do dinheiro E que a partir de hoje Vocês sabem Ser essa energia Da maneira mais elevada E para o bem maior Sim, meu povo E que vocês sabem Qual é a sensação De ter sucesso Que é seguro Que é permitido Que vocês merecem Ter sucesso E ser o sucesso E que a partir de hoje Vocês vivem O dia de vocês Sendo o sucesso Na definição Do Criador de Turquia E aí recebam Esse download E agora Serena Eu vou pedir Para que você comece A fazer esse puxão De energia aí Para que a gente Puxa essa energia Maravilha Vamos embora Então vocês ainda Estão nessa sensação Nessa percepção Que vocês estão Em teta Sendo lá Conversando Diretamente Com o Criador De tudo que é E agora Vamos intensificar Ainda mais Vamos puxar A energia Do coração Da terra E essa energia Continua subindo Pelos seus pés Ela vai até A sua cabeça E da sua cabeça Ela renova Ela volta Para a terra É como se você Estivesse fazendo Um infinito Um oito A energia A energia Entra pelos seus pés Passa pelo seu corpo E ela transborda Ela começa a circular Como se fosse Um infinito E você agora Vai começar A expandir Cada vez mais E você vai expandir Por todos os lados Pela frente Por trás Pela direita Pela esquerda Para cima E para baixo De baixo Você vai puxar A energia Do coração Da terra Ela circula Por você Ela sai Pelo topo Da sua cabeça Ela vai até O meio Do céu E ela transborda E ela volta Para a terra À medida Que você for fazendo Isso Vai percebendo Como o seu corpo Todo expande Em todas as direções De cima Para baixo De baixo Para cima Do lado direito Para o lado esquerdo Do esquerdo Para o direito De frente Para trás De trás Para frente E agora Você expande Ainda mais Você agora Vai começar A perceber Que você Começa a flutuar Sai literalmente Do planeta terra Você vai perceber Que você está Se elevando Você vê o mapa Do Brasil América Latina América Central América do Norte Europa E você vai se distanciando Vai expandindo Cada vez Em todas as direções Lá de cima Você já percebe Que você está Num espaço Intergaláctico Lá de cima Você vê o planeta terra Todos os espaços E você continua Expandindo Agora Você é um ser infinito Um ser infinito Ele faz tudo Ele pode tudo Ele é imparável E a única coisa Que mantém ele É a consciência Que inclui tudo Menos o julgamento Nesse momento Você nem tem mais corpo Você é pura consciência Perceba o quanto Você perde de tempo Julgando a você E os outros Na terra E se limitando Se você é um ser infinito Que pode absolutamente tudo E que você vive Nesse espaço Infinito Que você é muito maior Inclusive Que o planeta terra E que você está Num espaço Intergaláctico Para que você está procurando Sarna para se coçar Buscando justificativas Para te limitar Larga a mão Busca uma limitação Ela não existe Nesse espaço Não existe absolutamente nada Só existe consciência Expande ainda mais Expande ainda mais Lá de cima Já que a gente está olhando O planeta terra Veja que na volta do planeta Terra Tem várias estrelinhas Ou várias Vários Vagalumes Umas luzinhas Vamos fazer com que Essa luz Ela aumente ainda mais E lembra daquele movimento Que nós começamos Interno Onde a luz Ela entrava pelos nossos pés Passava pelos nossos corpos E transportavam Como se fosse um oito Ou como se fosse um infinito Vamos mandar Essa energia toda Para a terra No três Para fazer uma limpeza planetária E todo esse coronavírus E todos esses vírus Da família corona Eles agora vão voltar Para o lugar De onde vieram E jamais retornar Ao planeta terra Por toda a eternidade Vamos fazer isso no três No três Vocês vão jogar Toda essa energia Do ser infinito De onde vocês estão Nesse espaço intergaláctico E nós vamos transformar O planeta terra Numa bola dourada Numa bola de luz Vamos lá No três Um Dois Três Perceba Perceba como a terra Vibra Aquele pó de ouro Envolvendo Todas essas bactérias E vírus E todas essas energias Densas Que estão nos trazendo Doença Morte Desespero Falta de sanidade Falta de direcionamento E perceba agora isso Se sentando na terra Perceba que toda aquela Névoa Toda aquela meleca Todo aquele glum Todo aquele gló Tudo que estava Como se fosse uma gelatina Na volta do planeta terra E isso está se derretendo Está se diluindo E parte disso Se transforma Na água cristalina E vamos repor Toda aquela geleira Do polo norte Que nós Com o desmatamento E com todos esses problemas ambientais Fizemos com que elas se derretessem E vamos dar oportunidade Para a terra Usar toda essa energia Para ela se refazer Com total facilidade Alegria e glória E vamos fazer um quatro Um, dois, três, quatro Quando eu falar quatro Coloca isso com muita força Vindo lá das entranhas Para a gente criar um mundo Completamente novo Onde exista muito mais colaboração Menos competição E que nós possamos viver em harmonia Considerando o outro E não só a nós mesmos Então vamos lá Vamos transformar essa bagaça No quatro Um, dois, três, quatro Olha que maravilha Olha que maravilha Tudo aquilo que nos impedia De nos enxergarmos E de sermos nós mesmos A grandeza que nós somos Para transformar o mundo Está descendo para a gente Em forma de consciência E agora vamos fazer Três respirações profundas Inspirando pelo nariz E soltando para a boca E na terceira Quando nós abrimos os olhos Quem a gente encontrar Abraça e dá um beijo Se não pode Manda um beijo virtual E um abraço É como se agora Quando nós abríssemos os olhos Nós pudéssemos nos dar as mãos E fazer uma linda mandala Em volta da terra Distribuindo prosperidade E uma esperança De que algo melhor virá Vamos lá Primeira respiração Um Dois Três Agora eu tenho que abraçar Gostoso Sinta-se abraçado Delícia Bom Eu senti até calor Aqui com esse negócio Eu também Me deu Foi um calor Agora ele rachou Nossa Eu senti um calor Gente Vou ter que abraçar Não só Eu queria fazer outras coisas Também Ainda bem que você Não está aqui Que lindo Ai que delícia Vou ter que falar Sobre outro assunto Não é sucesso não Ai meu Deus Ai meu Deus Vou ter que fazer Uns downloads Para que seja água fria Você é o máximo Gente A vovó Fez o fundamento Com o Sereno Ele foi o primeiro Facilitador de fundamento Vovó Amou Adorou A vontade Que você tem de sair Tirar a roupa Falar Me veja Que lindo Sereno Você é maravilhoso Querido Muito obrigada Pela sua presença Foi uma honra Receber você aqui Como meu primeiro convidado Você com certeza Teria que ser Meu primeiro convidado Porque a vovó Te ama Sereno Não é o inglês Distrator Ok Um beijo Querido Gente Muito obrigada Pela presença De vocês A live vai ficar Disponível aqui No IGTV Da vovó E depois Colocaremos no YouTube Também Gente Muita gratidão Olhem de novo Essa live E usem as ferramentas Meu povo Vocês já são um sucesso Vamos lá Beijo sereno Gratidão querida Um beijo no seu coração Lindo e maravilhoso Você é sucesso absoluto Desde o primeiro momento Que eu coloquei o olho em você Eu falei Essa menina vai brilhar Vai brilhar Um beijo meu povo Tchau Tchau Um beijo querida Tchau